Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e aí como vocês estão? E galera, o vídeo de hoje vai ser um unboxing, que não é muito unboxing porque eu já abri a caixa aqui Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui, que vocês já devem ter visto no título aí Foi uma pipoqueira e eu vou mostrar o que veio aqui pra vocês, beleza? Começar veio desse jeito aqui mesmo, veio assim mesmo, veio embalado assim Aí você tem esse pote aqui, mano, que eu gostei muito, velho, sério Eu gostei muito dessa bacia, desse... Pô, acho que eu vou colocar pipoca aqui, né? Porque foi o que me chamou mais atenção também, foi esse copo, esse pote junto E aí você vai me perguntar, ah, Marcelo, mas por que você quer comprar um... Por que você comprou uma pipoqueira elétrica e tal? Galera, primeiro sim, tá aqui, não tem mais nada Primeiro, é... porque é saudável Tipo assim, é muito saudável porque ela não é feita com óleo, beleza? A pipoca não é feita com óleo, é tipo assim, tá vendo? É... é tipo... é totalmente elétrica, assim Não precisa colocar óleo Então isso já é um ponto muito positivo Sério mesmo, é um ponto muito positivo E... e a praticidade também, tipo assim, você bota em dois minutos Tipo assim, aí aqui diz, ó Deixa eu ver Aqui ó, em dois minutos, galera Em dois minutos a pipoca fica pronta aqui, ó E eu gostei que ela é personalizada, galera Tipo assim, ela é... é tipo... Vem aqui, ó Ela é do Star Wars, pipoqueira Star Wars E eu gostei muito por isso, entendeu? Ela não é aquela pipoqueira simples e tal Ela é bem... bem estilosa aqui Eu vou mostrar aqui, ó Pra vocês como é que vem Dentro da caixa, beleza? Eu vou fazer um vídeo bem rápido aqui Eu vou estar deixando o link aí pra quem quiser comprar Aqui ó, primeiro vem aqui a tampa de cima Aí veio um manualzinho Que ninguém lê Aí aqui, galera, ó Aqui está a pipoqueira, beleza? Deixa eu deixar aqui Ela veio muito bem embalada, beleza? E eu vou testar daqui a pouco pra vocês Vem esse aqui, ó Que é um medidor Um medidor Pra você colocar o milho e tal Pra saber a quantidade E... E deixa eu ver Ah, tá! E eu lembrei E isso aqui também serve pra você derreter a manteiga Enquanto ela está preparando, beleza? Então você coloca a manteiga aqui Enquanto está preparando a pipoca A manteiga derrete E isso eu achei muito, muito maneiro mesmo E de tudo aqui também, ó Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Bem assim, tipo... Muito bonita Ela é muito bem feita Muito bem trabalhada mesmo E depois vamos ver Se realmente funciona Se realmente é boa mesmo Então bora lá, galera Que eu vou mostrar aqui pra vocês Passo a passo como fazer É claro que eu já comprei aqui o milho pra fazer Beleza? E vamos lá Vou mostrar lá na cozinha pra vocês, beleza? Pronto, galera Aqui já deixei tudo preparado Já cortei aqui também, ó A pipoca Eu vou ligar ela na tomada aqui, ó Lembrando, galera Pra vocês terem que ficarem muito atentos A voltagem, beleza? A voltagem da casa de vocês A minha aqui é... Eu comprei ela 127 Porque aqui é 110 Mas se for 220 e tal Aí você compra certinho aí Um de vocês, beleza? Eu vou colocar aqui, ó A pipoca no medidor E o melhor, galera Isso tudo é que tipo assim, ó Você coloca Ó, eu coloquei aqui a tampa Coloquei a viração aqui, ó E a pipoca vai cair tudo dentro da Da coisa ali, ó Beleza? Vai cair dentro da Eu achei isso muito maneiro, véi E tipo assim, eu vou Eu não vou colocar manteiga pra derreter Porque é pra pôr saúde, entendeu? Então, você vai colocar a manteiga aí Nossa, ela é até um pouco barulhenta Mas é só por dois minutos Então, acho que vale a pena Nossa, realmente faz um pouco barulho Acho que era muito burro Galera, foi muito rápido Já está começando a pipocar, mano É muito rápido, sério, véi Olha aqui, galera Você é louco Muito rápido Olha, galera Que maneiro, véi Mano, engraçado Olha que cai certinho Olha aquilo, véi Cai certinho, véi Muito louco, muito louco Gente, tá vendo, véi Galera, ela esquenta bastante, hein? Esquenta muito Tipo aqui, ó Como vocês viram É, fez bastante Só que não Não pra encher o pote todo, entendeu? Então eu vou tentar colocar mais uma Mais uma tampinha dessa aqui Pra tentar E pelo menos a metade do pote Galera, eu deixei ela esfriar um pouco, beleza? Porque ela estava muito quente Eu fiquei com medo de botar mais E ela derreter, sei lá Pegar fogo Mas agora eu vou colocar outra Outra medida aqui E vamos fazer mais um pouco, beleza? Não sei ainda se pode colocar Duas medidas direto Mas não vou arriscar agora Depois eu posso até fazer outro vídeo Vendo se realmente funciona Fazendo duas medidas ao mesmo tempo Só que ela esquenta muito Galera, então Já começou a estragar as pipocas Sério, muito rápido Acho que ela já estava quente Olha, ela já está saída muito rápido Muito rápido E aí pra temperar Eu vou usar esse tempero aqui Sazão Próprio pra pipoca Tá vendo? Especial O pessoal usou tanto Sazão pra colocar em pipoca Que fizeram a adição especial E esse aqui é sabor manteiga, beleza? Tem mais outros dois sabores Que é de churrasco E de cebola, beleza? Tá, galera Vamos lá pra primeiras impressões, beleza? Primeiro assim Tipo, eu realmente gostei muito Da rapidez Da rapidez dela, sério A rapidez é muito top E foi bastante rápido mesmo Eu fiquei até impressionado Com a rapidez, beleza? Foi um ponto positivo Que eu gostei Tipo assim Pra quem é fã de pipoca Igual eu sou É... Tipo, você nota a diferença Quando você prova assim Dá pra ver a diferença Porque essa aqui Ela é um pouco mais seca, entendeu? Não é que ela não... Isso não seja bom Não é que ela não é bom É porque tipo Ela é meio que feita A, 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 entendeu? Ao ar quente Então É... Ela estoura Tipo, com ar quente Ela não estoura com óleo O óleo faz ela ficar Ficulenta, entre aspas Aí ela... O óleo faz ela ficar Daquele jeito E... E tipo Aqui não Aqui você não tem Nenhum tipo de óleo Nenhum tipo de gordura Então Ela é um pouco... Ela é meio seca, entendeu? Ela é seca Mas é muito, muito boa Muito boa Você não vai... Senti muita diferença Não Pode ser que eu me acostume E tal E... E é isso, galera Tipo assim Como eu sou muito fã De pipoca mesmo É... Foi por isso que eu comprei também Porque tipo assim Eu gosto de assistir filmes e séries E eu sempre gosto Quando tipo Tô assistindo filmes e séries Assim Eu gosto de tá comendo alguma coisa Tipo Ah, um biscoito Pipoca, entendeu? Então como é que eu não tinha É... Uma panela pra fazer pipoca E tal Grande pra fazer pipoca Aí eu resolvi comprar A pipoca Porque ela é elétrica Entendeu? Que é bem mais prático E bem mais rápido E você viu muito bem Porque agora eu tô super satisfeito Agora eu vou poder assistir filmes e séries Comendo a pipoquinha aqui E saudável, galera Lembrando Saudável, beleza? Logo pra mim que estou fazendo dieta Pra quem tá fazendo dieta aí, ó Vai uma dica Então pode comprar sem medo, galera Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição Beleza? E não se esquece de deixar o like Beleza? Ó, já deixa seu like aí Que eu tô vendo, hein? Deixa seu like Vem aqui embaixo Eu aperto o botão do likezinho aí E não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho, beleza? Pra me ajudar E é isso aí, galera Eu gostei muito E... E é isso aí Agora deixa eu ir lá Que eu vou assistir minha série Que eu tô terminando de assistir E... Muito obrigado, galera Até o próximo vídeo E é isso aí, beleza? Tchau Tchau Tchau